Quando a gente fala em cerveja, a gente pensa logo em um barzinho, num restaurante, mas aqui em Feira de Santana a gente pensa também em castelos e dragões. É aqui a Dragórnia, a primeira cervejaria artesanal de Feira de Santana, que faz inúmeros rótulos de cerveja, inclusive aquela que você toma no barzinho e muitas outras. Como é que começou isso? Como é que teve a ideia de fazer uma cervejaria ainda nessa temática medieval, dragões e castelos? Isso começou de uma brincadeira, né? Éramos alguns amigos que fazíamos uns eventos medievais, somos apaixonados por história medieval. E aí, com o passar do tempo, nós começamos a produzir uma bebida fermentada chamada hidromel e de uma ideia de um dos nossos sócios, passar a fazer cerveja. Começamos a fazer cerveja, a cerveja começou a ser bem aceita e daí veio a ideia, porque não transformar isso num negócio. Aí transformamos o negócio com a nossa cara, né? Tudo a ver a nossa história, os nossos temas preferidos, né? Dragões, enfim. E aí chegamos onde estamos. Quanto tempo tem aí a Dragórnia? Desde o iniciozinho ali, da época do hidromel até hoje? Olha, são quatro anos. A partir do momento que a gente começou a produzir cerveja, tem três anos e atualmente montamos essa estrutura para produzir cerveja de uma forma mais profissional. Então, vocês fazem aí todo tipo de cerveja? Tem uma certa limitação do que vocês conseguem fazer com essa estrutura? Nós sim, estamos preparados para produzir qualquer tipo de cerveja, qualquer estilo de cerveja. Isso depende mais do nosso interesse, né? Nós temos um sommelier que prepara as nossas receitas e um mestre cervejeiro que adequa essas cervejas ao nosso equipamento. E aí sim, produz uma cerveja que a gente tenha como objetivo. Então, quais as cervejas aqui que vocês produzem? Quais os tipos de cerveja? Nós temos a Boemia Pilsner, nós temos a Red Ale, nós temos a American IPA, nós temos a Irish Stout. São vários estilos, né? São 11 no total, mas comercialmente temos 7 no mercado aí. Como é que funciona aqui a fabricação? Como é que chegada de grãos, essa questão da seleção de grãos, fermentação? Como é que funciona a fabricação da cerveja? Os grãos, nós compramos e aqui nós temos uma sala de armazenamento dos mesmos. Nós já temos aqui as especificações dele no momento da compra, a questão de umidade e tudo. Tudo isso é analisado antes da compra. Depois ele passa para o processo de fato de produção, né? Tem uma sala de moagem, ele é moído. Tem uma moagem ideal para que esse grão não seja atacado, né? Com ações enzimáticas. Nós trazemos aqui para a área de produção, nós fazemos a infusão dele no processo de molteação. Depois desse processo, ele passa para o outro processo de fervura e depois ele vem para o processo de fermentação e maturação. Quanto tempo leva então para sair da cerveja do grão até estar a cerveja na mesa ali para tomar? Em média, 20 a 30 dias. As cervejas da família Ale, ela tem um processo de fermentação um pouco mais rápido. Então, termina reduzindo o tempo aí para o produto final ficar pronto. E a família Largue, que precisa de uma fermentação um pouco mais lenta, um processo de maturação bem mais acompanhado, né? Então, aumenta um pouco aí o tempo de processo. Das cervejas que vocês fazem aqui, qual é a sua preferida no caso e qual também é a que demora mais para poder ser feita? A que demora mais é a Bohemia Pils, né? Então, essa é uma cerveja Largue, né? Ela precisa passar por um processo de clarificação bem minucioso, né? É uma das que eu mais gosto, né? É uma cerveja bem comercial, uma cerveja bem próxima, bem parecida com as cervejas mais comuns. E gosto bastante da Irish Stout, que é uma cerveja que remete a café e chocolate meio amargo. E eu sou fã de café, então, são minhas preferidas. Muita gente tem dúvida aí de cerveja. Todo mundo conhece aquela cerveja que a gente toma no bar, né? Que é a Pilsen, no caso. Mas muita gente não sabe que existem vários tipos de cerveja. Vocês aqui têm uma gama grande de tipos. Qual a diferença de cada uma? Qual é a nomenclatura de cada uma? Aqui no Brasil, a gente costuma beber muita cerveja Pilsen, como você diz, mas não é exatamente a grande parte das cervejas que a gente bebe em bar. Há uma predominância de American Lager, por exemplo. Mas, por muito tempo, o Pilsen dominou o mercado cervejeiro brasileiro porque era o estilo favorito do imperador Dom João VI. E quando ele veio para cá, ele trouxe, junto com a primeira cervejaria nacional, o estilo Pilsen, que é uma cerveja amarelo-ouro clássico, com uma carbonatação ali de médio para médio alto, de baixa fermentação, pouco aromática, mas com aromas que remetem a malte, a miolo de pão e o lúpulo bem baixinho, uma cerveja de baixa fermentação, como o Juninho estava falando, uma cerveja de estilo Lager. Então, essa é uma Pilsen. A American Lager se parece em alguma coisa. A diferença é a origem do lúpulo. Na American Lager vai lúpulo de origem americano, na cerveja Pilsen vai lúpulo de origem alemão.